E aí galera, beleza? O Luik aqui e hoje eu tô trazendo mais vídeo canal e esse vídeo galera eu tô aqui com o Kawan Oi gente, tudo bom? E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo Bora gente O desafio é a gente andar junto, onde você tá Kawan? Então, temos que se encontrar, né? Eu já tava hackeando, mas eu esqueci o desafio Eu vou lá no meio Aí você me espera A marretona tá aqui Você nasceu no meio, ela? Aham, ela spawnou bem no meio Derek no meio Derek do céu, calma Calma, a gente vai se encontrar, gente, nós não estamos quebrando o desafio, hein? Vocês estão aqui, eu tô atrás da marreita Pera, eu vou... Eu tô dando a volta Voltei pro meio Eu vou pro meio também Tá, eu tô aqui, vou lhe esperar Calma, isso vai dar tão errado, você não tem noção Ah, eu tenho Ah, eu tenho Chegou, me encontrou Aí, bora Bora Vamos por aqui, ó Aqui eu acho que tem um PC Tá Você me segue ou eu te sigo? Eu acho que é melhor você me seguir, né? É, isso aí Quem tá gravando é você, então fica mais fácil Isso, gente Aqui, ó Beleza Dedicada no negócio Beleza, eu só adora Eu sou muito pró-era que a, entendeu? Então Errei já Nossa, calma Não, não, errei não Que bom Jurei que tinha errado É porque tem um bug, né? Tipo, de demorar um pouquinho pra carregar Uhum Aí, acertei Foi Valo, meu Deus Beleza Beleza Tô com medo Porque eu também Pera Tá, com dois é rápido Então vai acabar rapidão aqui É bom, né? É Vamos aqui Acho que essa sala do lado deve ter outro Vamos ali já Eu nasci lá Eu esqueci de olhar Ah, tem que eu tava Comecei a hackear Ah, então bora Vem por aqui Vem se já é de corde Tá A gente se encontra por aqui Aqui, ó Aí Ó, gente Pera, vai você no meio Pode cair no meio Beleza Qualquer coisa Se a marretona vir A gente abaixa aqui atrás da mesa Eu não sei se vai dar muito certo, né? Mas a gente tenta Enfim Consegui Acertei Gente, eu tô com muito medo de errar Porque eu mostro com muito Então Acertei Eu quero ser marretão Como é que nós vamos fazer Quando eu ser marretão? Então Eu acho que A gente tem que andar atrás de mim Eu vou pegar o povo Eu deixo você pro final Aqueles, né? Não, acho que não dá certo A gente vai ter que ir sem ser marretão Então Nossa, calma Você é level 114? Não acredito Mano Que ódio O outro chocado comeu isso Então Você tá indo nível 114? Agora, gente Começou outro aqui E eu já tô no PC Tá, eu tô indo aí Você tá em que sala? Você sabe Sabe onde que é aquela sala escura? Tipo, que tem aquela porta que leva num lugar branco? Ah, tá Tô indo Eu vou esperar você pra hackear, né? Que é o desafio Tá bom Espero que a pessoa não saia do jogo Então, né? Porque é muito Gente, é muito ruim Porque além de você perder as moedas Fica um vídeo chato, né? Se a pessoa ficar saindo Então Beleza Tô chegando Bora Vou aqui já Ó Eita, eu vi a fera Ih, tá vindo, tá vindo Não Ah, eu vou hackear Ele tá ali, ó Espero que ele não veja não Você tá vendo, né? Que ele entrou dentro daquela salinha Ele tá vindo dentro da sala Tá não, tá? Eu tranquei a papate, tadinho Fecha a porta, papate Ô, maior rolo Já tá no final Que isso? Então Ô, acho que eles aumentaram a velocidade Não era tão rápido assim Não Ai, eu acho que eu errei Não, não errei, não Foi essa menina Que raiva Vambora Que esse menino Ele não tá com lag, não, viu? Fecha a porta Ai, ele tá aí nessa sala, não tá? Sei lá Tá Vou entrar nessa aqui Não tem, calma, volta Beleza, volta Que raiva Essa aqui Não tem, volta Tem Tem Ah, tá Então menos mal Entra Ai, menina, de novo Ô, Eric, papate Ô, papate Pelo amor de Deus Se aquele menino vinha aqui Quem? Ai, ela acertou Ei Parabéns Tá Derek, ele tá vindo Ele tá na porta, Cauã Só vai, só vai Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Ele lagou Ele sumiu Ele teleportou Ele teleportou mesmo Vai, Cauã Ai, ai Fecha a porta Fecha, fecha a menina Ela não fechou Aqui, ó Fecha essa aí Fechei Vem pro meio Fecha essa aí do meio também Fechei tudo Tá vindo ainda Ele não tem nada Aqui Não Não tem Abaixa 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 Vamos passar pela porta E fechar Tá aberta Ah, tá Vem Vamos Acho que aqui tem É, aí a sala colorida, né Uhum Vê se tem Tem, tem Fui, ainda bem Deixa eu já hackear aqui Ai, gente, que medo Então Ai, que bonitinho Essa sua luz de reina É bonitinho, né Eu peguei no Natal do ano passado, eu acho Eu ganhei a de presente A que é aquela Que é roxa de presente A roxa não, a cor dela é amarela de coisa De raridade Uhum Chique demais Vou colocar ela aqui Não, errei Fui colocar o presente e errei Ah Essa daí é bonitinha também Uhum Essa aqui eu ganhei no ano retrasado De um amigo meu Nem lembro mais Eita, ele tá aqui Ele tá na porta Vambora, calma Vai pro meio, pro meio, pro meio Tá Ai, travei tudo Calma A porta tá aberta Fecha Vamos aonde agora? Vamos pro cinema Isso Isso, gente Nossa, muito prosa aqui A gente sabe Fundificando todas as coisas Ave Maria Tem não Legal, né Tem não E o menino tá ali Legal, né E onde é que tem agora? Cadê o C? Ah Aqui Eu sei, vem cá Ah O menino tá aí? Não, ele abriu a porta do meio Ai Pera, vamos reto aqui, ó Vem cá É que tem um aqui, ó Aonde? Vem, 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 vem Não, ele vai Abri a porta Ai, dei de frente Calma Pelo amor de Passei O fã não me pegou Não sai Tá Ele vai achar que vai por lá Calma Vem, vem Calma Ele vai entrar por lá Vem, vem É nessa sala aqui, não é? É Ai, eu entrei pelo Nossa, velho Cadê os computadores? Vem, tem aqui, ó Tem nessa sala cinza Só falta um Aqui tem, com certeza Deixa eu ver Tem nessa aqui, então, da frente Ai, que ódio Que raiva, meu Gente, só porque a gente Só falta um Fica com essas graças Não Aê 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 Aô, tá ali naquela sala roxa, né? Aquela ali do buraquinho aqui da rua Na frente da rua Ih, a porta tá aberta, peraí Vai Não, não pode ir sem eu, não Calma Tá É verdade, gente Olha eu furando o desafio aqui Só tem nós dois e a papate Meu Deus do céu O que pode dar de errado? Aí, eu acertei Eu também Beleza Ainda bem que a porta aqui do lado, né? Quase do lado É Eu tô com medo Acertei Beleza Vamos com calma, gente Porque, né? Ele tá aqui Ele tá aí Vai dar tempo Vai dar tempo Eu tô vendo o coração Acertei de novo Vai dar tempo Eu tô com o som desativado Ai, Jesus Calma que eu vou lhe avisando Tá, bora Deixa eu ver Espero que ele não esteja nessa porta Mas eu acho que ele vai tá assim Não, ele tá pro lado de lá Será? Ele tá vindo pra cá Não, tá não, vai Já vou abrindo aqui Ele tem o coração dele Lucas do céu O que? O coração dele Ah, eu vou abrindo? Abre essa porta aí do lado Ah, já tá aberto Tá aberto Vai, vai Ah! Fecha Ufa Ai, gente, eu dei a volta Calma Eu tinha dado a volta, calma Vem, vem, vem Ai, meu Deus Calma que faz tempo que eu não jogo isso aqui, gente Tomei nu Calma Ele tá vindo Ele tá vindo Fecha, calma Fechei Vamos lá pra outra É o jeito, vem É o jeito, vamos Vamos por aqui A papate fugiu Ai, tá aberta, tá aberta Vamos pulando Se ele sair antes da gente fugir Eu vou ficar com caiva Não, a gente vai conseguir Já era pra ele Fugir Fugir também Aê, gente Nossa, muito pró Prós, prós, prós Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já, deixe seu like e se inscreva no canal Se não for inscrito, e até o próximo vídeo, tchau Tchau